Estou aqui perambulando em um território um tanto quanto perigoso. Lá na frente tem um Uta Raptor tomando água, aqui do lado tem um Deino, e eu já vi alguns outros Deinos e Sarkos nadando por aqui. E eu tô como? Indo tomar água, né? Claro. Muita coragem. Só vou ficar de olho aqui, porque qualquer coisa a gente sai correndo, né? Tá vindo já o Uta ali, tô de olho. Sério, maluco, eu sabia. Caraca, o cara me deu só uma dentada. Sorte que eu sou forte, já sou um megalânia adulto. Ó, gritou pra mim, gritar pra ele. Vou dar uma mordida nesse Sarko. Caraca, que susto que ele me deu. Vamos saltar aqui, pronto. Eu não tenho medo, galera. Olha lá ele, ó. Tá vindo pra cá. Ai, ai, ai. Ele tá aqui atrás? Não. E ele tá aqui, ó. Ô, passei por cima dele. Ah, ele tá aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Ali, ó. Ó, ali ele. Beleza. Saí correndo aqui já. Ok. Ele tá ali, ó. Ó, ele vai tentar vir aqui, será? Não, ele deitou. Beleza. Pera aí que eu tô cansado aqui. Vou ter que deitar. Pronto. Vamos dar aquela deitadinha de leve? Caraca, que isso? What? Nossa, e olhem lá. O Uta eliminou um Deino. Olha lá, ó. Tá devorando a carcaça dele. E o outro Deino foi atrás já. Ó, botou pra correr, ó. O Uta, no caso, já sentiu a maldade. Vambora. Vou ir por baixo da água. É mais fácil de não ser percebido. Já vou ficar observando aqui. De repente, a gente já tenta uma caçada. Eu poderia até pegar um peixe aqui, na verdade. Será que eu encontro um peixe? Vamos ver. Tá, não tem nada. Não. Então, vamos chegar pro outro lado. Tá, vou dar uma descansadinha aqui, porque eu tô precisando. Então, eu venho aqui na beirada. Dou aquela saída, né? Claro. E já descansamos aqui. Caraca, começou tenso a coisa. Eu estou tomando água aqui e acabei de ver o Deino entrando pra baixo da água. Só que ele tá longe. Eu não sei se ele me viu aqui e tá vindo pra cá. Então, eu vou ter que ficar atento novamente. O bom é que eu escolhi um local onde tem um rasinho. Então, dá pra enxergar ele antes de chegar. Ali, ó. Vocês tão vendo? É bem rasinho aqui, ó. Então, é tranquilo pra gente tomar água e já estamos 100%. E agora, vambora. Acabei de ver um piquinonemo filhote passando correndo na minha frente. Lá longe, naquela parte, no caso. Eu tô aqui em cima de uma pedra, visualizando. Vou até pular aqui, ó. Pronto. E vamos sair correndo. Eu vou ver se consigo pegar aquele piquinonemo, aproveitar que ele é filhotinho. Ou se eu não encontrá-lo, eu posso, de repente, procurar aquelas toquinhas onde tem, geralmente, aqueles mamíferos e alguns répteis também. E aí, a gente pode capturar. Alguns lagartinhos, sei lá. É, e o piquinonemo também é super rápido. Então, provavelmente, eu não vou conseguir alcançá-lo. Mas ele passou correndo por aqui, ó. Era nessa direção. Olha lá, tem um espino machucado. Maravilha! Será que eu dou conta de um espino machucado? Ok, larguei o piquinonemo e tô indo pro espino. Vamos tentar, né, galera? Ah, ele não tá tão machucado assim, ó. Olha, pelo que eu tô vendo, é alguns ferimentos apenas. Ele já tá olhando pra mim porque sentiu a maldade, né, claro. Vou dar uma mordida. Vamos lá. Ó, ele já sabe, galera. Aí. Aí, mordida. Mordida. Beleza. Tô girando aqui. Ele tá me ameaçando. Opa! Ai, ai, ai. Ainda bem que ele errou. Não, ele me acertou uma mordida no rabo. Nossa, eu tomei uma aqui. Ah, mas eu vou morder ele. Aí, beleza. Acertei bastante. Vamos correndo aqui. Tá, ele tá ali, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, manda ameaça. É, ele se agachou já. Ok. Eu vou correndo pra cá. Valeu, falou, espino. Acho que eu consegui despistá-lo. Até porque eu já tava ficando cansado, então... Pelo visto, eu não ia conseguir derrubá-lo. Além de ficar ali atacando ele, atacando... Eu ainda tô ficando com muita fome, então tenho que encontrar alguma coisa urgente. E tem uma toquinha ali atrás que eu vi. Haha! Perfeito! Era isso que eu queria. Aqui, ó. Ó. Perfeito, galera. Vamos cavocar aqui. O espino tá ali. E já vamos pegar o meliante que saiu. Ó. Acabou de sair aqui. Vamos lá, então. Já dei um girinho. Ah, esse vai ser fácil. Mais algumas mordidas aqui, ó. Caiu? Não. Passou por baixo. Haha! Agora vai cair. Já tomou uma mordida. Vem, 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 vem. Agora derrubei. Pronto. Vamos devorá-lo. Já vou comer. E aí a gente... Volta a nossa atenção pro espino. Ou vou procurar mais alguma coisa aqui, sei lá. Vamos ver. É, deu uma leve subida ali. E eu acho que eu vou deixar o espino quieto. Vambora. Ele é muito grande. Eu acho que eu não tirei muito dano dele. Mas parecia que eu tava vencendo, né? Ah. Sei lá. Ele é forte, né? Então vamos tentar catar outra coisa. E falando em espinossauro... Olha quem apareceu sendo caçado por dois deinos. Haha! Botaram ele pra correr. Mas eu acho que aquele ali não é o mesmo espino. Tão indo atrás. Ih, vai ter luta aqui. Vai ter batalha. É perfeito pra mim porque, né? Eu posso pegar a carcaça. E eles já tão virando pra cá. Ô, peraí. Calma aí. Escapei. E o Danny tá ali, ó. Olhando pra mim. Vou sair daqui, velho. Antes que sobre, né? Claro. Pronto. Saí correndo. Olha só aqui, ó. Tem um Igonodonte. E tem um Edmontossauro. Eles estão cruzando aqui perto de mim. E eu acho que... Um tá vindo pra... Ih, tá vindo pra cá. Ô, e aí? Cruzaram aqui. Ô! O cara me deu uma rabada. Haha! E gritou pra mim ainda. Olha lá. Ó que eu chamo os Deino aqui, ó. Que deve tá em volta. Tem uma cabecinha ali na água, ó. Dominei a habilidade. De ficar tão incrivelmente imóvel. Que me torno invisível aos olhos. Ok. Dá mais um grito aqui. Pronto. Vamos embora também. Tem que migrar, aliás. Eu estava andando aqui nos Canyons. E olha o que eu encontrei. Tem um Igonodonte aqui, ó. O Aladar. Pior que parece. Passar do lado aqui. Haha! Cruzou por mim. Beleza. O problema é que eu tô com fome. Eu poderia tentar devorá-lo, mas é muito difícil. Eu tô com muita fome. Nossa, o que que eu vou caçar agora? O pior é que não dava pra ir assim fácil pra cima dele. Eu poderia tentar pegar um peixe, né? Mas eu tô meio que num desertinho aqui. Ó, tem uns cristais. Será que dá pra devorar isso aqui? Vou pegar. Aí, peguei. Vamos comer agora. Capaz, não dá. Acabei de encontrar um piquinonemo aqui, ó. Ó ele cruzando. Vamos pegar, vamos pegar. Aí, tô mordendo. Aí, tô mordendo ele. Tá me dando rabada. Vou ter que lutar. Não tem o que fazer, galera. Vamos pra cima. Pulou. Haha! Caiu ali. Ah, ele vai embora. Ah, ele deitou ali, ó. Vambora, vambora. É agora. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Tomou mordida. Aí! Acertei. Tô colado atrás. Vem, pequenolemo. Ah, galera. Infelizmente, não tem o que eu fazer. Perdi. Eu vou tentar chegar no laguinho agora. Tem aqui perto. Eu não vou entrar em batalha nenhuma. Vamos tentar ir reto no laguinho. Tentar encontrar peixe. Aí, de repente, peixe a gente consegue. Estou perto agora. Cheguei. Aí! Vamos ver. Será que tem algo aqui? Rápido. Um peixinho. Qualquer um, por favor. Pode ser pequeno. Não tem problema. Nada por enquanto. Pra cá tem alguma coisa. Ali, ó. Tô vendo. Toma. Peguei. Não? Não peguei. Ah, volta aqui. Volta aqui. Peguei. Agora peguei. Aí. Vamos subir. Vamos subir. Vai. Aí. Cheguei aqui. Será que vai dar pra gente devorar? Nossa, maluco. Aí. Vou engolir. Pronto. Passou muito perto. A gente quase foi eliminado, mas conseguimos sobreviver. Depois de lutar com o Piquinonemo, lutamos com todo mundo, espiro, caçamos. Conseguimos aqui, finalmente. Eu vim dar uma olhada aqui porque eu escutei um grito, mas eu acho que não tem nada. Bom, pelo menos aqui parece um local bem seguro. Agora a gente dá mais uma pescadinha. Vamos ver. Acho que era por aqui, né? De repente eu tenha espantado os peixes. Aí acabou tudo aqui. Mas eu acho que não. Já tô enxergando. Vai ser esse aqui. Aí. Peguei. Não? Não peguei. Ah, volta aqui, pequeno. Aí, agora sim. Agora sim. Agora sim. Ah, caraca. Consegui? Não. Ah, peguei. Bem no finalzinho. Consegui capturá-lo. Eita. Excelente pescada. Agora a gente vai pra beirada. Duas horas depois. Acabei voltando aqui pra aquele lago dos Deino. Depois de uma leve migradinha. Uma quase falecida. E já cheguei aqui na toca de novo. É, é bom aproveitar, né, galera? Já que tem comida grátis aqui. Ó, saiu aqui. Ah, vai ser ele que eu vou pegar. Ah, esse é facinho. Roxinho aqui. Bonitinho. Aí, ó. Eliminado? Quase. Agora sim, eliminado. Vamos pegar? Esse foi fácil até. Pronto. E vamos levar ele como um lanchinho pra viagem. Vou dar uma patrulhadinha aqui pra ver se tem alguma coisa. Aí, qualquer coisa, eu descanso em algum lugar. Olha, tem uma carcaça lá do outro lado. Hum, mas eu já tenho a minha aqui. Pronto. Agora eu não tenho mais. Olha só aqui, tem um caixa. E ele tentou me pegar na água ainda. Haha. Vou morder ele. Eita, caco deu mordida que ele me deu. Uh, louco, maluco. Que andado. Vou mandar ameaça? Sai, rapá. Olha, ele tá vindo pra cá. Haha. Não consegue vir na água, né, meu cara? Né, meu nobre? Ó. 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 Eu achei um caixa, né, pelo visto. Ele tá agachado aqui, ó. Minha, nossa. Quase que ele me acertou essa mordida. Tá, pare de brincar. Parei, vou pro outro lado. Já tô ali com as pernitas machucadas. O cara me acertou bem na perna, né, pra não sair correndo. Ó, chegou um Deino lá agora. E o Deino tá vindo pra cima de mim. Não, Deino, por favor. Piedade. Eita, eu cheguei aqui só pra dar uma olhadinha no terreno. E aí eu já vou ser recebido assim. Ele deve tá chegando aqui, ó. Tá tomando um grito lá. Deino. Calma, garoto. Não precisamos de inimizades. Aí sai correndo. É, ele não veio. Ok. E o outro foi embora. Beleza. Caraca, e é com esse susto que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos e fui. Lembrando que caso você queira ser membro do canal, tá tudo aí na descrição, beleza? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.